Olá, Jean, olá, Jean, olá, olá a minha skin Coelhinho da Páscoa que trouxe pra mim Olha lá embaixo, o outro também tem skin, ó Sim, mas a minha é mais bizarra A outra, olá, velho Você vai trazer o que, um ovinho pra mim? Nossa, coelho feio pra cacete Uai, a gente tá jogando aqui o modo Runker Games, cara E a gente não sabe o que é, a gente clicou lá pra ver o que acontecia E eu nem sei o que as habilidades fazem E a gente não sabe o que faz Ah, é verdade, cara É obrigado a pegar esse hígado, não tinha outro, então Vou pegar um negócio pra já O que é isso? Tem uma habilidade que a gente não sei o que faz Ah, movimento, eu vou pegar esse aqui, eu acho Sei lá Todo mundo chama Bakura O mapa, o mapa é o mesmo do, do Arena, mas Acho que o que muda é só que todo mundo joga com o mesmo Sim Olha lá, pô, lá, tudo parado, lá Nossa, esse herói, você é muito feio É, eu sou um coelhinho Tem que ir nos Minions, velho Cadê os caras tudo lá atrás? Que isso? Não, tem um tanto de gente aqui do time Já, sai daí Tô vazando Que que é isso, velho? Eu não tô entendendo nada que tem que fazer nisso aqui Hum Ah, tem uma habilidade que você pula no cara Eu ia acertar esse negócio Bate nele, vamos pegar esse aí já Chegou outro, tá sem mana, bate nele Ah, eu que vou morrer aqui, eu tô sem vida Ele tá sem mana, eu tô sem vida Cadê, galera? Pula aqui, cadê os outros pra ajudar? É tipo meus formiguinha contra as formiguinha Ah, corre, 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 não posso morrer Corre, corre, corre Morri Caraca, velho Ah, a segunda habilidade você pega um Minion E recupera a vida Ahn A terceira você coloca fogo nas suas espadas E fica mais forte Eu acho Então entendi O ult eu não sei não Ah, o ult joga, joga, vomita Joga um monte de Minions que você comeu Tem que comprar, você tem que comer os Minions lá Hum, então vamos comer Minions Olha o cara comendo os Minions aqui Vai, eu vou comer isso aqui Ah, isso aqui não dá pra comer? É grande demais Vai, tô ajudando um cara aqui batendo num bicho Ele tá apanhando Vai, cadê os Minions? Vem cá, Minions, me ajuda É só do outro time, né Eu tô tentando comer os meus Vai Vou pular lá no que, cara? Olha lá Ih, caraca, babou Ai, meu Deus Ai Ah, come lança Come ele, come ele Ah, não, não fui eu que matei não Come ele, ficou meio esquisito, né? Sim, um pá Comi um aqui Hum Que estranho Vamos lá Cadê? Nós tá ganhando, perdendo Tamo Tá Tá É meio esquisito o negócio Sim Ah, bó Tem um Minion maior que os outros ali Que que é isso? Tá errado isso Bota aqui Aff Não tem habilidade que ataca de longe? Aff Não Aí Atrás do tanto de gente Ai, caramba Pega isso aí, pega isso aí Cadê? Puta caramba Nossa, o ult você não usa muito não, viu, Cris? Gastar mano, caramba, né? Sim, ainda O cooldown dele é Caramba Morri É, tá empatado Empatado? Sim Tão perdendo de um Mas tá empatado É, isso aqui é um pouco diferente do Arena Ele tá contando Os tics estão se movendo ali De uma forma diferente Eu acho que Que matar o Minion também dá alguma coisa Sim Ah Ó a galera lá correndo Pega eles Eu tô tentando pegar eles Corre my kill Esses vagabundos Volta aqui Aqui, vai morrer isso aqui Ah Eu corri pra pular em cima dele Eu corri Volta Volta Ó a outra aqui Malandro, tu é malandro? Malandro Cris só matando Boa Ai, morri Ai, corre coelhinho Corre Ai Nossa, cara Que bagunça esse negócio Ai A gente tá ganhando A gente tá ganhando Ai, eu vou morrer Vamos perder agora Morri Velho, que modo de jogo louco Sim Coelhinho Páscoa Que trazes pra mim Você não sabe o que que faz Nesse negócio É, corre aqui O pouco herói do outro time Parece os Minion também Até a barra de HP deles É pequena Cadê? Eu tô tentando me fechar aqui Por que esse cara tá parado aqui? Tem um cara away aqui Aonde? Na base? Ah não Voltou Acho que eu tava comprando Ih, corre maluco Corre Nossa, tem muita gente ali Wow, eu pulei no meio de todo mundo aqui Eu pulei no meio de todo mundo Mas Mas deu certo Eu preciso comprar a bota Velho, esse cara tá correndo muito de mim Eu preciso é pegar uns Minion Eu não tô achando os Minion pra comer Vai aqui, vai Vai você mesmo Ah, então Nossa, velho Causa um dano pra caramba Quando você tá com esse negócio de fogo O povo só fica me dando TK Ai, pega ele Pega ele Não deixa correr Aff Me pulou aqui Não é possível Ah, o que é isso? Dá pra entrar no portal deles ali? Hum, eu acho que não O cara entrou ali e sumiu Ó Ai, correu Vou base, vou base Tchau Ai, a torre Não vai na ele não, vocês loucos Eu tô indo base Uh, deu tempo Ai, alguém matou ele Ele vai me pegar Corre Corre, maluco Ai, não deu Eu não vi que eu tinha mana A gente já se viu se eu tinha pulado Droga Ah Vou comprar uma botinha aqui Porque eu tô muito lento, cara Ah, esse aqui também Que negócio vai ser bom ali, mana A mana acaba muito rápido, cara Sim Ó, a gente tá ganhando, gente A gente tá ganhando A gente tá ganhando Sem como, mas tamo Sem como Ah, não tem aqueles heróis apelão, velho? Sim É, mas vem três do junto Arrancou minha cabeça Olha lá, minha cabeça voando Nossa, tem uma galera ali Sai fora Tamo com 20 pontinhos de Cadê? Vantagem Cris, coelhinho da Páscoa Vai, vou pular no meio de todo mundo Nossa Pega lá, pega aquele Pega aquele que tá correndo Pega o maluco Pega Não dá Não dá Droga Volta Vamos se alimentar Vamos se alimentar Tô me alimentando aqui Hum, gostoso Hum, hum Opa Tem um cara aqui no meio da Uhu, pé Tá no meio da nossa alimentação Pega aí Aff Ficou o mínimo Não dá pra passar no meio deles Que droga Sim Eu comi mais um aqui Ah, eles estão empurrando muito, cara A gente tem que ficar um pouco mais Sim, tem que dar um pouco mais de espaço pra eles Porque senão Escorrem, recuperam HP E a gente se ferra Sim Olha eu jogando um monte de ovinho de a Páscoa Que da hora, velho Ah não O cara correu de novo Sim Não dá certo Vamos voltar Deixa ele ficar até aqui no meio Vou aproveitar e ir na Páscoa Comprar um Uma botinha Ah lá, 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 lá Vamos lá É um bichinho feio, né? Ai, eu preciso comer alguma coisa Vou morrer Ai, socorro Ai, morri Droga Tô aqui ó Ó, vou matar esse daqui Morri Ó, ó Droga Não deu Por pouco Olha a minha cabeça aqui Estranha Sim Acho que quando o outro fica assim Eu, hein Quero o tamanho não Ah, spawnei Ó ovinho Vou andando e vai cair nos ovinhos no chão Da hora Hum Ovinho de Páscoa Não, é coelhinho de Páscoa Ovinho de Páscoa Páscoa já passou Ai, meu Deus Então vai essa aí Então vou pro Lance M.C Agora você corre, né? Tem dois Eles vêm de dois pra cima Depois corre Xiii, Maria Tô correndo Eita, minha cabeça explodindo Tá louco isso aqui, velho Tá sinistro Vamos lá Ó, o povo tá tudo ali na direita Tô chegando Ai, bateu E corri Ai, corre, corre Agora esse aqui morreu Minha vez de correr pra base agora Coninho Malvado Aí, fechei a bota Vamos ver se Vamos melhorar aqui a jogabilidade Ah Ah não, velho O povo usa esse negócio de correr pra base Não dá, velho O povo só corre Não é de à toa Fica lá só correndo Vagabulo Ah Deu cair Essa no cara Nossa Velho, que isso O cara tá dando muito dano, velho Que isso Que habilidade que é aquela Nossa O cara deu muito dano Que habilidade que é aquela Não sei, cara Eu sei que deu muito dano O cara fica mandando tipo um Hadouken ali Muito, muito dano Coelhinho da Páscoa Ih Ó, ainda tamo ganhando Vai Agora que mata um, vai Aê, matei Ai, eu tenho que pegar esse vagabundo Ó, recupera a vida, né Quando você come o Minion Ah, peguei o cara lá na base Mas agora eu vou morrer Que eu tô ligado Ai Ai Deixa eu correr, galera Vai Ih Comi o Minion Batei Ah, dei prejuíli Vai Pega ele, já Pega ele Pega ele Se diga Meu Deus, já Tô indo Ah, você não tá ligado Ah, não, velho Eles tão correndo na equilíbrio Atrás, atrás, já Aí, ó Ajuda o cara, isso Aí, ó Isso, pega ele Pega ele aí pra tu Boa Você viu, né Sim Boa até daqui, velho Tchau pra você Você ainda tá morto? Boa, nasci agora Boa Boa, tamo ganhando, tamo ganhando Tamo ganhando É só administrar agora Administrou Sim Não morrer muito Vai Ah, eu morri Nossa, não dá, olha Olha lá, velho Que habilidade é essa que fica mandando esse Hadouken? A gente não tem isso, não Tem, é o ult, é o 4 O meu não faz isso, não Meu, só dá uma gosminha louca lá Não, ele chega perto, você bate Ele fica com uma mãozona lá Hum Nossa Olha lá, eu tô atrás do Chris com o saquinho de De bolotas Na mão Ó Hum, gostoso, hein Pra nascer Tu leva o 16 Opa Af Af Embaralei todo ali O cara tava com o ult Opa Você morreu? Morri Hum Af, os vagabundos estão matando os Minion Deixa pra mim Ah, tem Attack Speed Papapá Vamos comprar uma coisa diferente aqui Ah, acho que isso aqui deve ser legal Af Olha lá, ô Ô Chris Oi Ele tá mandando Hadouken Mesmo sem estar com aquela gosmin no chão Sim, a gosmin é só o primeiro bagulho que joga Não sei, acho que dá algum slow, alguma coisa assim Hum Deixa eu ler, eu não leio ainda Vixe, fiquei até com medo de ver ali Mó galera Sim, a gente tem que ver Minion pra usar ela mesmo Ai, corre, 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 corre Se você chegar no muro Você pode usar aquela habilidade de pular pra pular dentro da base, viu Ah, é Por isso o cara sumiu aquela hora do nada Entendi Ah Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Vamos lá Vamos Você tá atrás de mim? Tá Tô, 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 tô indo lá, tô Tô, tô indo pra ele de tu Cuidado com a minha direita Esses dois aí, ó Atrás de tu, G, atrás de tu Vai, pega aí, pega tudo Um já foi Outro já foi também E eu também já fui E eu também já fui A lambança ali, velho Que isso, eu já matei quatro Cris é muito matador Já matou oito, esse Cris Que isso Morri nove também, tá Uma beleza Essa bagunça aqui É, tamo ganhando Pelo menos Tamo ganhando, tamo ganhando Esse aqui é o modo Hunger Games, né cara Então Sim, você tem que comer literalmente os minions Faminto, né Sim Faz sentido, faz usar o nome Ó, antes pra ganhar essa aqui, com certeza Não tem mais nem como eles ganharem, cara Não tem nem como eles ganharem Se a gente perder, é azar pra dar e vender Ó, o povo tá tudo ali na esquerda Vamos lá, vamos lá Só que eu tô sem ult Aí, apareceu um cara no meio do caminho Ele tá atrás de você Ah não, já correu pra base Fica lento Lento pra correr Olha lá, dá nem pra... Dentro da base ajudar a pegar o cara Nossa senhora Foi todo mundo dentro da base ali, isso mesmo? É os minions? Eu vi que a torre tava batendo em alguém, aproveitei Olha lá, o vagabundo pulou pra fora ali Deixa lá Volta, volta Dá espaço pra ele Dá espaço pra ele Só como os minions Ai Ai, morri Droga Teve que escapar, cara Tô vazando daqui, velho Tá todo... Tá o time inteiro atrás de mim Socorro Socorro Ih, hoje Morreu Morri nada Uh Eles usam esse negócio de correr pra base? Eu também uso Também posso Ai, que droga, velho Esse mod é muito louco, velho Esse negócio com meus minions é muito cenoso só No... No League of Legends tem um Hero que faz isso também, não tem? Acho que tem Shogat, não é? Bom, galera, a gente tá ganhando aqui Então esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixe seu gostei Deixe seu favorito Deixe um comentário aí E não se esquece de curtir a nossa fanpage lá no Facebook Pra você acompanhar aí Toda a programação do canal Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Falou!